Olá, amigas! Meu nome é Vanessa Castro e essa é a continuação da estratégia número 1 do livro Oração Fervente, de Priscila Scherer. Continuando, então, Priscila diz assim Então, aqui está o que eu diria a você. Vamos começar daqui, orando por isso, para recuperar e manter a sua paixão, para recuperar e sustentar a sua disposição. Afim de fazer isso, eu quero te levar de volta a uma história da vida real que Deus colocou nas Escrituras, em 2 Reis 6, de 1 a 7, para ser lida em um momento como este. E eu quero usar essa história e seus princípios que ela ensina para incentivar seu coração e depois ajudá-la a começar a criar uma estratégia para obter a sua paixão de volta. Porque se você não estiver em um ponto baixo da sua paixão neste momento, provavelmente virá um tempo em que você se sentirá puxada para baixo. E quando essa época chegar, anote essa história em sua lista de leitura obrigatória. De acordo com a história, o profeta Eliseu estava ao lado de um dos seus protegidos, que estava cortando uma árvore às margens do Rio Jordão, trabalhando para juntar a matéria-prima necessária para a construção de um local de reunião maior. Mas em um dado momento, ao levantar ou descer o machado, a cabeça de ferro da ferramenta daquele homem afrouxou e soltou do cabo de madeira e foi parar na água, afundando em seguida. Ploft, ploft. E dessa forma ele perdeu a sua disposição. O jovem profeta estava horrorizado. Não só ele tinha perdido a única ferramenta disponível, o instrumento mais importante de sua caixa de ferramentas, aquela que lhe traria o resultado desejado, mas o machado que ele estava usando tinha sido pego emprestado de um amigo. O barulho daquele peso morto na água foi uma dupla falta de sorte que reuniu decepção e desgosto. Ele não podia seguir em frente com seu projeto de construção e ele ainda precisaria ir até a pessoa que lhe tinha emprestado, o machado, para contar-lhe o que acontecera. Que ele tinha quebrado e perdido a ferramenta e que não haveria como recuperá-la. Observe, porém, esses detalhes encorajadores da história. Número 1. Apesar da perda do ferro e do machado, a presença de Deus ainda estava próxima. No antigo Israel, os profetas de Javé eram representações de sua presença e poder entre o seu povo. Assim, quando o homem estava naquela história, perdeu o ferro do machado, o fato de que o profeta Eliseu estava bem ali ao lado dele, não era apenas um simples conforto. Importava que Eliseu tivesse visto o quão duro este homem havia trabalhado, todas as árvores que ele tinha cortado e como a sua ferramenta tinha se perdido. Importava que a presença de Deus e a perda do homem ocorressem dentro de uma proximidade. Satanás gostaria de convencê-la de que a sua falta de paixão é uma indicação de que Deus nunca esteve com você ou cansou-se de você e foi embora. Ele quer fazê-la crer que Deus não tem visto a sua luta e não sabe ou não se interessa sobre os detalhes de sua vida. Mas só porque você está se sentindo sem palavras ou vontade no momento, talvez porque a sua ferramenta durante a oração parece perdida agora. Não significa que Deus não esteja por perto. Número 2 O servo estava fazendo algo de bom quando ele perdeu a sua ferramenta. Ele estava sendo produtivo, construindo uma nova moradia para si e para os outros envolvidos na escola dos profetas. Na verdade, se ele não estivesse trabalhando tão arduamente, se ele estivesse apenas sentado sem fazer nada, haveria pouca chance de o machado afrouxar progressivamente e finalmente soltar-se. Isso me diz que engajar-se no que é bom, trabalhar produtivamente, até mesmo nas coisas de Deus, não lhe garante uma proteção automática contra a perda de sua ferramenta. Na verdade, uma das táticas mais sujas de satanás é chegar furtivamente e roubá-la enquanto você está exatamente ocupada com atividades de valor. É por isso que quando você está sentindo dificuldades em sua fé, um esfriamento de seu fogo espiritual, isso pode simplesmente significar que você está fazendo exatamente o que deveria fazer. E fazendo o bem. Número 3 O machado era um empréstimo. A presença de paixão, fé e crença em nossos corações é um presente, é um empréstimo para as nossas almas. Como o machado do homem, a nossa paixão e fervor espirituais vem de alguém com um presente para nós. Se você já clamou a Deus apaixonadamente com fé, acreditando plenamente que Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, é porque Ele colocou primeiro essa paixão dentro de você. Então, ao invés de sempre sentir-se culpada, pessoalmente responsável, quando a sua paixão pela oração estiver fraca ou ausente, entenda que é ao serviço de Deus dar-lhe a chama e mantê-la queimando dentro de você. Isso significa que você não pode fabricá-la sozinha. O seu inimigo, entretanto, dissimulado como ele é, quer sobrecarregá-la com culpa para não ter algo para começar não se originando em você. Não caia nessa. Número 4. Apenas uma obra de Deus poderia recuperar o ferro do machado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Milagrosamente, pela mão de Eliseu, o ferro do machado flutuava e balançava na superfície, como se fosse além de um pedaço de madeira flutuante. Ele estava lá. Sua ferramenta estava de volta. Divinamente recuperada. O servo de Eliseu estava compreensivelmente convencido de que não havia esperança de recuperá-la. E não haveria mesmo. Entretanto, ele foi até Eliseu. Deus, através do profeta, entrou em cena e fez o machado reaparecer. Se o ferro do machado tivesse apenas caído no chão, quem quer que o tivesse visto, incluindo o próprio homem que o usava, poderia tê-lo recuperado. Todavia, ele estava no fundo do rio. Só um milagre poderia obtê-lo de volta. Assim, você pode também precisar de um milagre para obter de volta o que você perdeu, caso também tenha ido para o fundo. O mesmo pode acontecer uma vez ou outra com a paixão de qualquer pessoa pela oração. Ouça, nada, nada está perdido em um lugar tão longe que o seu Deus não possa recuperar. Até mesmo à sua disposição. Então, chegue-se a ele para obtê-la de volta. Não tente recuperá-la sozinha. Não lance a sua esperança em outras pessoas ou circunstâncias só para reabsorvê-la novamente no seu ser. Coloque seus cuidados de Deus. Só mesmo a sua obra milagrosa pode fazê-la voltar à superfície, que é onde ela deve permanecer. E ele está mais do que disposto a fazer isso. Eu quero te fazer um convite à oração. Então, vamos lá? Antes de enfrentarmos e criarmos estratégias para os nove outros tópicos deste livro, a questão inicial de obter e manter a nossa disposição para que possamos querer orar novamente é fundamental. Mas quando falamos de paixão na oração, eu com certeza não quero deixar a impressão de que a única oração que Deus ouve é aquela falada em alto som, com suor, lágrimas, punhos cerrados, exibindo uma energia extraordinária. A oração pode ser silenciosa e ainda assim ferver com paixão. E em alguns dias, algumas vezes, a oração para qualquer um de nós pode começar como um simples compromisso obediente, um ato de disciplina comparecendo naquele aposento de oração porque é a hora que determinamos que estaríamos ali. Porque orando, tentando alcançá-lo, é a maneira de atrair para você a sua paixão. Mesmo as orações que começam apenas pela força de vontade, quando você vem arrastando o seu coração e ao mesmo tempo chutando e gritando, pode logo começar a brilhar com a disposição da esperança, da fé, da confiança apaixonada em Cristo. Depois que o vento do Espírito de Deus começar a soprar, você não mais fará orações inócuas e sem sentido. Em vez disso, você orará espontaneamente. Orações personalizadas e devastadoras contra os ataques do inimigo em sua direção. Orações estratégicas, orações poderosas, orações que dizem ao inimigo que o seu disfarce foi descoberto, que a sua carta foi revelada e que o seu jogo está terminado. Orações construídas sobre as promessas de Deus que suplicam-lhe a restituição do que ele deve lhe dar, em primeiro lugar. Insira em sua primeira estratégia de oração algumas passagens e promessas como essas. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10 Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26 Não leia esse último muito rapidamente, ok? Mais um tempo, lentamente, deliberadamente. Como se você estivesse saboreando um copo de chá gelado em um dia quente de verão escaldante, desejando que o frescor dure. Você vê a promessa? Darei a vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração vivo e manso novamente. Engajado novamente. Capaz de acreditar novamente. A oração que busca a paixão não deve se dispor a fabricar um sentimento melhor ou brigar por um humor melhor. Porém, trata-se de simplesmente estender as mãos abertas em ação de graças, primeiramente, em gratidão pela fidelidade de Deus e a sua bondade e a sua vitória certa sobre o inimigo. Em seguida, vem a petição. Peça o que ele já quer dar a você. Depois espere e aguarde para receber a promessa de novidade e renovação de seu espírito à medida que você caminha, cada dia mais, orando até que, como disse o profeta Oséias, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera regam a terra. Oséias 6, 3 Como é que uma pessoa recebe a chuva? Não precisa cutucar o céu, precisa? Basta apenas assisti-la cair, ficar sob a precipitação, agradecendo a Deus por abrir as comportas do céu para nos trazer o que Ele sabe que precisamos, mas que não podemos obter por nós mesmos. Mas ainda assim Ele nos concede de modo tão fiel, regular e gracioso. Então vamos continuar. Apenas esses pequenos versos de início. Pegue uma caneta, abra uma página no caderno e escreva sua própria estratégia de oração para recuperar a sua paixão. Uma oração para que Deus ajude a manter ou recuperá-la, se já se foi. Organize a sua estratégia da seguinte forma. Uma parte de louvor, a outra parte para arrependimento, a seguinte pedido e a última, um monte de sim. Mas não basta ler as palavras que você escolheu, você tem que orá-las. Não importa se a sua redação é curta, longa ou mais ou menos. Ore com o desejo fervente da sua vontade, na expectativa de vê-la transformar-se no desejo ardente do seu coração. Porque não é apenas mais um faça melhor em sua lista de resoluções para o ano novo. É uma estratégia de oração. E é isso que a faz funcionar. Vamos continuar? Amanhã tem mais. Vamos seguir a estratégia número dois amanhã. Eu espero você. Um grande abraço. Fica com Deus.